Olá, estamos começando mais um Observatório. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a construção do relógio solar horizontal inclinado. Então, lápis e papel na mão, porque estamos começando mais um Observatório. O relógio de sol horizontal inclinado, também conhecido popularmente como relógio de sol de disquinho, pode ser construído utilizando uma cartolina ou um papel cartão. Uma vez que você tem a cartolina em mãos, basta traçar uma circunferência com raio igual a 5 centímetros. Mas lembre-se, esta circunferência deverá ser traçada de um lado da cartolina e também do outro lado da cartolina na mesma posição. Feito isso, nós vamos para a próxima etapa, que são as construções dos ponteiros. Perceba que nós temos aqui 13 traços. A distância entre eles deverá ser de exatamente 15 graus. Faça isso dos dois lados da cartolina também. Na nossa próxima etapa, nós temos aqui a marcação das horas. Veja que nós temos 6, 7, 8, 9 e assim vai até as 18 horas. E também aproveite para escrever sul. Isso vai ser importante para o final da construção. Tá ok? Vamos para a próxima. Aqui está a face norte. Do outro lado, então, da sua cartolina, que será o seu reloginho de sol. Escreva norte e marque as horas. Perceba que é interessante. Está ao contrário as horas. 18, 17, 16, 15, até chegar às 6 horas. Tudo bem? Próxima etapa da nossa construção, aí é pegar uma tesoura e recortar o nosso disquinho. E também fazer um buraco no meio, bem no centro do nosso relógio de sol. É nesse buraco que nós iremos passar um palito de churrasco, ou então, se preferir, um canudo. E aqui está, então, na próxima imagem, uma fórmula que parece um pouco complicada. Bom, vamos explicá-la. Tangente de Φ é igual a 5 sobre D. Φ significa a latitude que você se encontra. Para saber sua latitude, basta entrar num site de busca e, então, digitar o nome da sua cidade latitude. Provavelmente irá apresentar, então, esse número que você deverá colocar aqui. Vamos exemplificar? Imagine para São Paulo, que nós temos 23 graus de latitude. Aí nós vamos ter, então, tangente de 23 graus é igual a 5 sobre D. Resolvendo essa equação, teremos 12 centímetros. Esse valor que você descobriu é o valor, é a distância que nós temos do solo até, então, a parte que será o disco, onde será encontrado o disco do seu reloginho de sol. Tá ok? Esse valor muda de região para região, lembrando sempre. Se tiver alguma dúvida quanto à fórmula, procure seu professor de matemática. Por que não? Bom, vamos para a próxima etapa. Aqui está o alinhamento do nosso relógio de sol. Para tanto, você irá precisar de uma haste. Pegue um cabo de vassoura ou um cano de PVC, coloque perpendicular ao chão. A menor sombra produzida durante o dia irá te proporcionar a linha meridiana. E o que vem a ser a linha meridiana é a linha norte-sul. Para nós que moramos aqui no hemisfério sul, devemos alinhar a face sul do nosso reloginho de sol apontado para o sul da nossa linha meridiana. E como é que eu vou saber isso? Simples. Todo mundo que mora no hemisfério sul, a sombra produzida durante o meio-dia real e também durante todo o dia é para o lado sul. Para quem mora acima da linha do ecuador, então fica produzida para o lado norte. Salvo isso em alguns dias do ano, mas são muito poucos. Tá ok? Geralmente no verão. Tudo bem? Então está aqui o nosso relógio de som. Se você tiver alguma dúvida quanto à construção, mande um e-mail para nós. momentoastronomico.com.br E aproveite também para visitar a nossa página, www.climatempo.com.br Clicando no link Momento Astronômico, entre lá e você poderá então assistir um dos nossos programas antigos ou então visitar a nossa página de efemérides. Lá conta tudo o que irá acontecer no céu aí da sua cidade. Tá ok? Então, bons céus e até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto